A Câmara Temática da Copa 2014 do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social promoveu na tarde desta segunda-feira, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, um debate sobre a imagem e a comunicação do Rio Grande do Sul no Campeonato Mundial de Futebol. Nove seleções estarão aqui, nós teremos jogos, cinco jogos pelo menos, então todos esses elementos são elementos que nós devemos estar atentos. Por isso que nós vamos fazer esse grupo de trabalho para preparar uma proposta focada de comunicação e imagem do Rio Grande do Sul para a Copa. Estão sendo esperados mais de 50 mil estrangeiros no Rio Grande do Sul, para os jogos que acontecem entre os dias 15 e 30 de junho. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para construir uma marca forte, uma imagem forte, que fortaleça as nossas características fundamentais, todas elas em torno desse conceito do acolhimento, da hospitalidade gaúcha, das nossas práticas culturais, que são práticas culturais inclusivas. No dia 6 de dezembro, acontece o sorteio dos grupos que disputarão o Mundial e a escolha de suas sedes. Você tem, tradicionalmente, torcedores que seguem mais sua seleção. Outras seleções, tradicionalmente, ou sem tanta tradição, não viajam com tantos seguidores. Então, essa é a questão. Avaliar, depois do sorteio, quem está vindo para, aí sim, afinar a estratégia para capitalizar com a Copa do Mundo aqui na cidade. A competição no Brasil será de 12 de junho a 13 de julho do próximo ano, em 12 cidades-sede. Todas as atividades relativas ao evento podem ser conferidas no site copa2014.rs.gov.br. A competição no Brasil será de 12 de junho a 13 de julho do próximo ano, em 12 cidades-sede. A competição no Brasil será de 12 de junho a 13 de julho do próximo ano, em 12 cidades-sede.